Música Paulinas Web Rádio apresenta A Caminho com Maria Olá meus amigos, que bom encontrá-los aqui no programa A Caminho com Maria na Paulinas Web Rádio Eu sou irmã Viviane Moura e estou muito feliz por ter a sua companhia neste momento com Maria Ela que é a mãe de Jesus e nossa mãe Nós já chegamos, não é verdade, ao último sábado de outubro O mês missionário e também o mês do rosário Nós estamos refletindo e aprofundando mais Um pouco mais sobre essa belíssima e tão rica devoção Uma oração tão querida por mim, por você, por todos nós O nosso desejo é que a oração do rosário, o terço, ele seja rezado pessoalmente Na família, na comunidade E que seja um momento de muitas graças e também de muitas bênçãos E que nos aproxime cada vez mais de Maria Que sempre nos leva ao seu filho Jesus Maria, ela nos conduz Ela nos pega pela mão e nos encaminha até seu filho Jesus Nesta linda caminhada com Maria Hoje nós somos convidados a contemplar e também a refletir sobre os mistérios gloriosos Ou também conhecidos como os mistérios da glória Depois de nós contemplarmos a paixão e morte de Jesus Permanecemos confiantes como Maria Na espera da ressurreição Maria passa na frente E vai abrindo estradas e caminhos Portas e botões Abre casas e corações Querido irmão, querida irmã, estamos de volta com o programa A Caminho com Maria Uma produção da Paulinas Web Rádio Em alguns momentos de sua vida O próprio Jesus, ele falou aos seus discípulos Que ele seria perseguido, julgado e entregue nas mãos dos homens Para ser morto Mas não ficou somente na morte Jesus também afirma aos discípulos Que ele ressuscitaria Claro que naquele momento Os discípulos ainda não conseguiam compreender com profundidade As palavras de Jesus E nem imaginar o que de fato, o que isso aconteceria De que forma aconteceria Quando seu amigo Lázaro morreu Ao encontrar com Marta, a irmã dele E que esta cobrava, né A presença de Jesus Para que seu irmão não tivesse morrido Jesus afirma abertamente a Marta Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim Mesmo que esteja morto Ressuscitará E pergunta a Marta Jesus pergunta a Marta Crês nisso? Ou seja, crês nisso que eu acabo de dizer a você? Em outro momento Jesus fala para os fariseus Diante do templo Mas referindo-se a si mesmo Destruam este templo E em três dias Eu o reerguerei Jesus falava aqui Da sua ressurreição Os mistérios da glória Eles são os mistérios Da vitória de Jesus Sobre a morte No primeiro mistério Glorioso Nós contemplamos a ressurreição de Jesus As mulheres vão de madrugada Procurar o corpo de Jesus Para ungí-lo Mas ao chegar no lugar Onde tinham depositado o corpo dele As mulheres não o encontraram A pedra que fechava o local Já tinha sido removida Maria Madalena chorando Pergunta ao que parecia ser um jardineiro Onde tinham depositado Colocado o corpo do seu mestre Ao que este a chama pelo nome O jardineiro Não é ali Que parecia ser o jardineiro A chama pelo nome E só então Ela reconhece Que era Jesus Ele então a envia Para anunciar aos seus discípulos Que ele havia ressuscitado A partir de então Uma nova história Se inicia Para os discípulos E discípulas de Jesus Meu irmão, minha irmã No segundo mistério Glorioso Nós contemplamos A ascensão de Jesus Ao céu Depois que Jesus Ressuscitou Ele apareceu A Maria Madalena E aos outros discípulos Mostrando-lhes Que ele estava vivo E também Já os preparando Para a missão Após 40 dias Jesus é elevado Ao céu Diante dos seus discípulos E discípulos E é claro Diante de sua mãe Também Em diversos momentos Jesus já tinha falado Para os seus seguidores Que ele enviaria O Espírito Santo O Paráclito Para que lhe ensinasse Todas as coisas E os guiasse Pelos caminhos Que eles deveriam percorrer E é no terceiro Mistério Glorioso Que contemplamos A vinda Do Espírito Santo Sobre os apóstolos No dia de Pentecostes Estavam reunidos Em oração E Maria Sua mãe E outras mulheres Estavam juntas Com eles Ali com os discípulos As portas Elas estavam Fechadas Mas o lugar Ele foi invadido Por um vento forte E línguas de fogo Pousaram Sobre eles E eles ficaram Cheios Do Espírito Santo E daí em diante Se puseram A falar de Jesus E do reino Por ele anunciado Sem medo Estavam todos Reunidos No lugar da ceia Quando aconteceu Vento impontuoso Sacudindo tudo Cheio de sinais Sobre as cabeças Línguas de fogo Sons diferentes Novas palavras Outros sinais E todo mundo dizia São sinais Do Espírito Santo Que Jesus prometeu E todo mundo dizia São sinais Do Espírito Santo Que Jesus prometeu E o medo acabou E foram pra rua Louvando o Senhor Testemunhando Que Deus é amor E o medo E o medo acabou E foram pra rua Louvando o Senhor Testemunhando Que Deus é amor Estavam todos Estavam todos reunidos No lugar da ceia Quando aconteceu Vento impontuoso Vento impontuoso Sacudindo tudo Cheio de sinais Sobre as cabeças Sobre as cabeças Línguas de fogo Sons diferentes Novas palavras Outros sinais Outros sinais Estavam todos Estavam todos reunidos No lugar da ceia Quando aconteceu Vento impontuoso Sacudindo tudo Cheio de sinais Sobre as cabeças Línguas de fogo Sons diferentes Novas palavras Outros sinais E todo mundo dizia São sinais Do Espírito Santo Que Jesus prometeu E todo mundo dizia São sinais Do Espírito Santo Que Jesus prometeu E o medo acabou E foram pra rua Louvando o Senhor Testemunhando Que Deus é amor E o medo acabou E foram pra rua Louvando o Senhor Testemunhando Que Deus é amor Testemunhando Testemunhando Que Deus é amor Testemunhando Testemunhando Que Deus Deus é amor Você acabou de ouvir Esta canção belíssima Chamada Depois do Cenáculo Que está no CD Palavras que não passam Esta canção é da autoria Do nosso querido Padre Zezinho Querido irmão Querida irmã Estamos contemplando Neste programa Os mistérios gloriosos Ou também conhecidos Como os mistérios Da glória E Maria A mãe A evangelizadora A discípula fiel Esteve em todos os momentos Ao lado de seu filho Ao lado de Jesus Ela ali sentiu também Todas as dores E as alegrias De ser mãe do Salvador Ela é merecedora Do nosso louvor E da nossa gratidão Ela é grande Merecedora Deus O Pai Reconhece A sua doação E entrega E a leva Ao encontro Do seu filho Amado Por isso que No quarto mistério Nós contemplamos A assunção De Maria Ao céu Que é O prêmio Da sua participação Na obra Redentora Da humanidade Maria Foi fiel E acompanhou Jesus Em todos os momentos Da vida Daqueles momentos De alegria De dúvida Dores E também De seu sofrimento Peçamos que ela Continue a nos acompanhar Em nossa peregrinação Aqui nesta terra Como em Pentecostes Ela permanece Em oração Coloquemos em suas mãos Os nossos próprios pedidos E supliquemos A sua intercessão Por todas as nossas necessidades Então aqui neste momento Convido você A fazer o seu pedido Qual é a necessidade Que você traz hoje Dentro do seu coração Qual é o maior pedido Que você deseja fazer A Nossa Senhora Maria Assunta ao céu Ao lado de Jesus Intercede por mim Por você Por todos nós Maria Passa na frente E vai abrindo estradas E caminhos Abrindo portas E portões Abrindo casas E corações A mãe Indo na frente Os filhos Estão protegidos E seguem Seus passos Ela leva Todos os filhos Sob sua proteção Maria Passa na frente E resolve aquilo Que somos incapazes De resolver Mãe Cuida de tudo Que não está Ao nosso alcance Tu tens poderes Para isso Vai mãe Vai acalmando Serenando E amansando Os corações Vai terminando Com as dificuldades Tristezas E tentações Vai tirando Teus filhos Das perdições Maria Passa na frente E cuida De todos os detalhes Cuida Ajuda E protege A todos Teus filhos Maria Tu és a mãe E também A porteira Vai abrindo O coração Das pessoas E as portas Nos caminhos Maria Eu te peço Passa na frente E vai conduzindo Levando Ajudando E curando Os filhos Que precisam De Ti Ninguém pode dizer Que foi decepcionado Por Ti Depois de ter Te chamado Ou invocado Só Tu Com o poder De Teu Filho Podes resolver As coisas difíceis E impossíveis Amém Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém Do vosso ventre Amém Do vosso ventre Amém Tu que disseste sim ao Senhor E te fizeste serva do amor Tu que acolheste o Deus Salvador Em teu corpo, em teu coração Tu que às pressas foste servir E anunciar o que Deus fez em ti Permaneceste firme na fé de Belém, a Jerusalém Intercede por nós, ó Maria Intercede pelo teu povo Vem em nosso socorro Abre pra nós os caminhos Intercede por nós, ó Maria Intercede pelo teu povo Vem em nosso socorro Abre pra nós os caminhos Abre o que está fechado Em nós vem, liberta os prisioneiros Cuida do são e cura o doente Maria passa na frente Com o poder do teu Filho Jesus sempre podes nos ajudar Tu que estás mais perto Abre o que está fechado Abre o Senhor Intercede por nós, ó Maria Intercede pelo teu povo Vem em nosso socorro Abre pra nós os caminhos Intercede por nós, ó Maria Maria, intercede pelo Teu povo, vem em nosso socorro, abre pra nós os caminhos. Com toda a igreja, elevemos também nós, o nosso hino de louvor a Deus por meio de Maria. Com uma graça toda sua, mais brilhante do que a aurora, do que o sol e do que a lua, sobe ao céu Nossa Senhora. Do seu trono ofusca o brilho, ao vir pelo céu afora, exaltada pelo Filho, que é grande antes da aurora. Mais que os santos todos brilha, mais que os anjos irradia. Se do Pai foi sempre filha, Mãe de Deus tornou-se um dia. Ela em si o trouxera outrora, como o sol em treva imerso. Em Deus Pai, contempla-o agora, a reinar sobre o universo. Mãe de Deus ao céu erguida, seja esta a prece Tua. Deixe a Deus a nossa vida, nos concede agora a Sua. Louvor seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Vitória, pois te alçaram deste exílio ao alto da glória. Santa Mãe de Deus, Senhora da Vitória, Rainha e Mãe da Paz, vem nos socorrer. Ave cheia de graça, nossos clamores, Senhora das dores, vem atender. Santa Mãe de Deus, Senhora da Vitória, Rainha e Mãe da Paz, vem nos socorrer. Ave cheia de graça, nossos clamores, Senhora das dores, vem atender. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Mãe, escuta a nossa voz e vem nos ajudar. As nossas causas impossíveis, nossa oração, com Sua santa intercessão, se tornarão. Milagres e bênçãos. Mãe admirável, piedosa, aqui estão seus filhos, esperando seu auxílio. Em Duas mãos, consagramos nossa vida, Senhora Aparecida, abençoe o Brasil. Santa Maria, Mãe da Paz, vem nos socorrer. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Mãe, escuta a nossa voz e vem nos ajudar. As nossas causas impossíveis, nossa oração, por Sua santa intercessão, se tornarão. Milagres e bênçãos. Milagres e bênçãos. Milagres e bênçãos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Mãe, escuta a nossa voz e vem nos ajudar. As nossas causas impossíveis, nossa oração, por Sua santa intercessão, se tornarão. Milagres e bênçãos. Milagres e bênçãos. No quinto mistério contemplamos a coroação de Maria Santíssima Como Rainha do Céu e da Terra No céu, junto ao seu Filho Jesus Ela intercede por mim, por você, por todos nós, por toda a humanidade E nos aguarda no Reino de Deus Este quinto mistério glorioso é muito celebrado no mês de maio Onde em muitas das nossas igrejas As comunidades solenizam o último Domingo Mariano com a coroação de Nossa Senhora É sempre um momento de muita emoção, de muita gratidão a Deus Por nos ter dado, por meio de Jesus, Maria como Mãe Ela, a Rainha do Reino de Jesus, continua nos mostrando como ser serva de Deus Servindo o seu Filho e também intercedendo por toda a humanidade Como foi bom, querido irmão, querida irmã Nós acompanharmos com Maria Todos os passos da vida Missão Morte e ressurreição de Jesus Na contemplação do Rosário Nós acompanhamos todos esses passos Esperamos que estas reflexões Tenham motivado você, a sua família A amar mais a oração do Terço E também a encontrar um espaço em sua vida, no seu dia a dia Para rezar o Terço com muita fé, com muita devoção Que Nossa Senhora do Rosário Que Nossa Senhora do Rosário continue a interceder por todos nós Convido você a rezar junto, neste momento, uma Ave Maria Juntamente com as irmãs Paulinas Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso entre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Nossa Senhora do Rosário Rogai por nós Esperamos você Aqui na Paulinas Web Rádio No próximo sábado Com o programa A Caminho com Maria Não se esqueça, envie seus pedidos de oração A sua mensagem para nós Para o nosso WhatsApp Operadora 11 971-33-0261 Repetindo Operadora 11 971-33-0261 A Caminho com Maria Produção Irmã Verônica Firmino Apresentação Irmã Viviane Moura Técnica Vanderlei Pena Fique com Deus E com a Nossa Senhora Nosso abraço E um ótimo final de semana Senhora Rainha Tão linda estás Trouxemos presentes Trouxemos presentes Pra te ofertar Este manto celeste Azul cor do céu Que protege e guarda Teus filhos 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 É prova de quem soube amar E pra ver Teu sorriso Colhemos pra Ti Chuva de pétalas Senhora, rainha Tão linda estás Trouxemos presentes Pra Te ofertar Abençoa as famílias No nosso país As crianças e os jovens Que esperam em Ti Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Você ouviu o programa A Caminho com Maria Um oferecimento Paulinas Comep Gostou das canções e orações deste programa? Sabia que você pode escutar estas e outras canções e orações Que estão no álbum Maria passa na frente? Disponível no canal da Paulinas Comep no Spotify E demais plataformas digitais Venha rezar com a gente Quem já cantou e rezou com o ir ao povo? Paz no coração dos pais Paz no coração dos filhos Ou então refletiu com as canções de Zé Vicente? Vai ser tão bonito se ouvir a canção Cantada Cantada De novo Você pode ouvir essas e outras canções da Paulinas Comep no Youtube Acesse e se inscreva no canal